Olá meus queridos, encontrei na internet um boot que eu não via ele, 35 anos eu não via esse boot Esse aqui, mercado livre né, olha aí, espero que não tenha um tijolo aqui dentro né, creio que não Declaração de conteúdo, só falta agora ter chego aí sei lá o que, mas tá aqui ó, nada mais nada menos Que o conga irmão, um conga, rodovia Fernão Dias, Pouso Alegre, Minas Gerais, olha isso irmão, um conga, um conga da época Número 44, veio o saquinho da época né, isso aqui para colecionador é uma beleza Conga 44, a paz do Severo irmão, e esse tá zeradão hein, tá um cheiro de 1910 Esse era o tênis da molecada, esse era o nosso tênis antigamente ó, esse era o nosso tênis Mas legal, tá aí ó, conga, é mais um para a nossa coleção, um abraço a todos aí que assistiu o vídeo Em breve estamos recebendo aí o Bamba Maioral, esse era o tênis da molecada dos anos 80 ó E tá zeradáço hein, cê é doido, valeu Pois a gente já apresenta mais um vídeo para vocês aí, e a coleção tá aí né, na internet aí, tá crescendo Esse daí é um hobby, pra gente que já não viaja para os Estados Unidos, pra gente que não vai para lugar nenhum E aí